Boa tarde, tudo bem com vocês? Seguinte, vocês lembram que eu fiz um teste piloto de um efluente? Na verdade, é uma água aí usada no processo. Esse, eu vou colocar uma foto aqui, esse daqui. Então, recebi os resultados analíticos hoje e fiquei muito contente com o que o ozônio fez nessas amostras. E eu estou finalizando aqui o relatório técnico. O que eu fiz? Além de colocar quais são os resultados, minhas recomendações, os próximos passos, o dimensionamento do gerador de ozônio. Além de tudo isso, eu gosto de colocar um pouco da literatura para embasar o que aconteceu na prática. Então, houve uma redução de 95% de fenol e agora eu faço os cálculos, já fiz, já enviei para o cliente os cálculos de escala maior. Porque esse foi feito laboratorial, então eu ozonizo por uma hora, num volume tal, com uma transferência de tanto, uma temperatura de tanto. E quanto que tem que ser na escala maior? Considerando a vazão do cliente de trabalho, se é possível, através dessa vazão, ter um tanque de contato. Se for um tanque de contato menor, que é o caso desse cliente, se for um tanque de contato menor, quanto de ozônio que eu preciso colocar a mais? Então, a expertise, o know-how está nisso. Olha, cliente, funcionou, é legal. Quanto que isso vai custar? Operação e investimento inicial. Operação e investimento inicial.